Fala aí pessoal, já tá na hora com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, tô voltando rapaziada, dessa vez com um vídeozinho sobre a parte 2, pedimos a parte 2, a parte 2 está aqui, foi anunciada oficialmente e teremos aí informações logo logo em mais um Reviews and Stuff. Antes de começar o vídeo, mano, lembrando, se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações pra não tá perdendo mais nenhum conteúdo por aqui e claro, também não se esquece de me seguir lá no Instagram, estamos quase com 100, com 1.100 seguidores, né, então mano, me segue lá pra gente pegar essa merda. E claro, camisetas personalizadas com a melhor qualidade possível, é só lá no Flow, dá uma moral pros caras aí, loja é patrocinadora oficial aqui do canal, sigam eles no Instagram. Rapaziada, parte 2 do aniversário, eu fui pego totalmente de surpresa, logicamente, tô gravando esse vídeo aqui ainda de noite, né, agora que saiu, e bom, na live eu tava comentando, bom rapaziada, já vai chegar alguma coisinha ali do aniversário parte 2, já chegou uma parte, mas logo logo vai, a gente vai saber alguma coisa do banner aí. E bom, dito e feito, no mesmo dia, a gente teve aí essa imagenzinha que tá aparecendo aí pra vocês e o anúncio no Twitter de um novo Reviews & Stuff, que por sinal foi, é, foi anunciado entre aspas, tá em cima da hora, eu digo em cima da hora porque normalmente os vídeos & Stuff e esse Reviews & Stuff também, eles são anunciados bem em cima, quer dizer, bem antes, com uma antecedência legal, uma semana, sei lá, 3, 4, 5 dias, dessa vez a gente só tem 2 dias, já é dia 20, né, anunciaram ali, quer dizer, mandaram o post de Twitter mais ou menos pras meia-noite, então sim, é dia 20, obviamente, então, é, 2 diazinhos, dia 22 aí, eu vou ver o que eu vou fazer, talvez eu chame aí o pessoal pra fazer live aqui no canal, ou sei lá, participe de alguma live, não sei, veremos o que vai dar pra fazer. Mas enfim, mano, o que que vocês acham que vai vir? Esse Reviews & Stuff vai ter o mesmo formato, o formato comum, digamos assim, de vídeo & Stuff, eu acho, não sabemos quanto tempo que vai ter, bom, aquelas duas minas voltou, as duas minas que tava da última vez, se eu não me engano, antes do Torneio do Poder, se eu não me engano, elas são gestores de mídias sociais, social mídias, eu não tenho certeza, mas eu acho que é algo assim, e bom, elas estão de volta. Como da última vez não significou necessariamente Female Warriors, dessa vez, provavelmente também não significa Female Warriors, então, quais personagens podem vir? Temos muitas teorias, bom, a mais ousada seria um Topo Hakaishin e um Vegeta Blue Evolution, muita gente até pensou nisso, é, a mais ousada de todas que o pessoal tava comentando, é, Goku, Migashin e Goku completo. Eu acho impossível, e Topo Hakaishin e Vegeta Blue Evolution, se eles vierem, vai ser uma forma, digamos que, mais capada, tá ligado? Tipo, o último 17 do Torneio do Poder que veio, que veio uma versãozinha meio capadinha, meio pé no chão, meio, né, primeira forma, tipo, com a possibilidade de upgrade, com a possibilidade deles reciclarem, entre aspas, quase estourei o microfone, com a possibilidade deles reciclarem esses personagens. Eu digo reciclarem porque eles vão refazer, digamos, os personagens, mas, tipo, um Topo vai sair um pouquinho melhor mais pra frente, um Vegeta Blue Evolution vai sair um pouquinho melhor mais pra frente, e coisas desse tipo. Só que, o que eu acho, as teorias do pessoal são essas, do pessoal que eu vejo por aí comentando, são essas. O que eu acho é que vai vir um banner GT Legends All Star. Eu queria um Step, todo mundo queria um Step, mas não vai vir Step. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Eu acho que vai vir GT, porque, tipo, os dois dragões de 3 e 4 estrelas, não corresponderam às expectativas do time GT. Eu diria, eles não são tão absurdos, não são tão unânimes, digamos assim, no time, não foram um negócio assim, nossa, aquele personagem é muito bom, cara. E não é, digamos que eles não são tão essenciais no time de GT. De certa forma, servem mais pra bônus. Então, o que que eu tô pensando? Um buff na tag GT com personagens que a gente quer muito. Goku, Super Saiyan 3 criança e Ubi. Eu sempre vou falar do Ubi, não importa qual seja o vídeo de teoria, porque eu gosto do Ubi. Então, eu vou ter que encaixar o Ubi em qualquer lugar. Mas, enfim, eu acho que é o que mais faz sentido, não é simplesmente porque eu gosto do Ubi. Porque, tipo, a gente tem que, vamos dizer, vamos dizer assim, tipo, o aniversário parte 3, quer dizer, o terceiro aniversário, é um upgrade do segundo aniversário. É basicamente isso, porque, tipo, o banner principal, o banner de aniversário em si, os LFs do banner, enfim. A gente teve o banner Future e o banner GT. E agora a gente teve mais ou menos a mesma coisa, digamos que uma continuação dos dois banners, tá ligado? A gente teve que meio que uma continuação do banner GT e uma continuação do banner Future do ano passado, do aniversário do ano passado, né? Do aniversário de 2020. Então, o que que a gente pode levar em consideração? Certo, foi, digamos, que um aniversário, segundo aniversário parte 2. Esse terceiro aniversário de agora. E o que que veio de segunda parte de aniversário ano passado? Um banner Future com dois personagens muito bons, mas um em específico que ficou muito tempo no meta, que é justamente Vegeta Rocha. Então, veio uma... Hum, como que eu posso dizer, cara? Veio uma adição, veio um buff, digamos assim, na equipe de Future. Veio personagens pra completar mais a equipe de Future. Levando isso em consideração, que o personagem principal do último banner foi Future, e a gente teve um up em Future, o personagem principal desse banner foi GT. Claro, teve os Amazos também? Teve, mas todo mundo virou, digamos assim, pro gojito dos personagens 4. É um personagem GT. Então, teoricamente, seguindo essa mesma base, a gente vai ter um personagem GT. Também, tipo, digamos que é uma adição do personagem principal. Como foi ano passado, Future vem a adição pra Future. Hoje é GT, vai vir a adição pra GT. O que que vocês acham? Quais personagens de GT seriam interessantes? Pra mim, como eu disse, eu acabei de falar pra vocês, né? Talvez a gente ganhe também um Super Baby 2. A gente tem um Super Baby... Quer dizer, o Super Baby 1, na verdade, né? Aquele Super Baby Vegeta lá, que tá com uns bagulhzão, mas não tá totalmente transformado no Baby lá, com uniforme preto, enfim. Que tá meio Vegeta ainda, né? Com o cabelo meio branco, enfim. E ele tá meio transformadinho já com aqueles bagulhos nas costas. Não exatamente com a regata do Vegeta, como a gente já tem o Baby Vegeta atualmente. O verde. Então, talvez a gente tenha um desse. Mas, obviamente, eu acho mais interessante. O Gokuzinho, o Super Saiyan 3 e o Ubi. São personagens que o pessoal tá teorizando há bastante tempo. Então, são personagens que o pessoal quer muito. E, cara, o Ubi é maravilhoso, velho. Eu tô esperando o Ubi há muito tempo, mano. Então, seria muito legal. Eu gastaria com... É, eu gastaria com gosto. Eu não tenho Zenkais? Não tenho. Mas eu gastaria. Porque eu gosto do Ubi. Simples assim. E, como eu disse, eu acho que vai ser Legends All Star. Não tenho certeza. Seria legal se fosse um Step. Mas a gente já tem um Step ativo. Então, dois Steps ativos assim. Digamos que um seguido do outro é basicamente impossível. Então, sim. A gente vai ter um banner, digamos que normal. Ou, quem sabe, algum tipo de banner novo. Sei lá. A volta do Legends Rising. Eu acho impossível. Mas, sei lá. Vai que tem. E eventos, rapaziada. Vão vir mais alguns eventos. Eu tenho certeza absoluta que vão vir mais alguns eventos. Não com tantos cristais. Mas vai vir mais eventos também. A gente ainda tem mais dois mil cristais pra pegar. Com dois Raid Boss. Então, tá tranquilaço. Tá de boassa. Eu não tenho muitos cristais, infelizmente. Porque eu acabei... Talvez eu compre o passe pra fazer o vídeo pra vocês. Pra trazer o vídeo de Summons. Mas eu gastei o meu Vegeta God Zenkai. Eu preferi fazer isso. E aí chegou o segundo banner de aniversário. Meio que em seguida. Mas a gente ainda tem mais uma semana pra farmar cristais. Tem bastante cristão pra pegar. Vai dar bom, rapaziada. Comenta aqui embaixo, mano. O que vocês acham? Quais personagens vocês acham que vai vir? Outros personagens que não foram GT. A minha teoria é que vão vir GT. Vai que não vem. Vai que, sei lá. Vem mais Future. Ou vem personagens que o pessoal quer normalmente. Não necessariamente precisam adicionar mais personagens a alguma tag. Vem algum personagem que o pessoal quer. Vem algum eventozinho aí do Heroes. Não sei. Eles vão anunciar alguma coisa. E podem esperar também que eles vão anunciar eventos também. Obviamente. Reviews and Stuff. Não é só um vídeo e um Stuff básico. Como é Reviews and Stuff. Vem um negocinho ali. Opa. Tem mais coisa. Um negocinho mais especial. Então eu acho que eles vão acabar anunciando mais coisas. Esperamos que tenha mais eventos. Muito mais eventos. Porque até agora o Mandaí tá sendo sim. Bem. Bem. Como que eu posso dizer? É bem gentil. Digamos assim. Bem generoso. É. Porque tá até tendo bastante cristal. Tá tendo mais do que na parte 2. E eu acho que talvez até tenha mais do que na parte 1. Não lembro ao certo. Mas teve muito cristal na parte 1. Mais do que na parte 2. No primeiro aniversário. E no segundo aniversário. Que eu digo de parte 1 e 2. Então veremos. Enfim. Mano. Esse aí foi o vídeo. Vídeo rápido. Eu vou ver o que eu vou fazer de live. Não sei. Talvez eu faça uma live aqui no canal. A gente meio que inverta. Eu convido o Léo e mais algumas pessoas pra gente ver isso daí. Vamos ver o tamanho desse evento. Não temos certeza ainda. Mas. Talvez eu tente preparar algo legal pra vocês. Demorou? Enfim. Esse aí foi o vídeo. E até a próxima.